Fala pessoal, estamos com mais um Diolho no Green, simbora, hoje quarta-feira, vamos analisar então os joguinhos de quinta, beleza? Boas oportunidades, bastante jogos, né? Quinta ultimamente está recheada por conta dos jogos da Liga Europa e da Conferência Europeia, fechou? Então vamos para a tela, tá aqui ó, separei quatro oportunidades, quatro boas oportunidades, tá? Temos aqui os três primeiros joguinhos, um único mercado, beleza? E o último ali seria o risco do dia, tá? Até o jogo do Fenerbah, eu vou passar uma opção para o Live, se você quiser levar, mas o que eu passar aqui na tabelinha é a opção mais segura, na minha opinião, a opção mais provável, beleza? Vamos com o Bodo aí, né? O Sepse ou Pepsi, tem gente que chama aí, né? Contra o Bodo, certo? Nós temos um Bodo que venceu muito bem, né? 3x0 o Pionic, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta venceu 3x0 o Boémias em casa e fora de casa venceu por 4x2, então vem jogando tranquilo aí na Liga da Conferência Europeia O Sepse fez jogos aí até razoáveis, né? Venceu 2x0 lá o CSK Sofia, não foi fácil e venceu em casa 4x0, bem, venceu bem, né? O CSK Sofia também Aí ficou no empate em casa com o Actobe 1x1 e fora de casa ficou no 1x0, então já apertou um pouquinho E pô, contra o Bodo, sinceramente, eu acredito que o Bodo é mais time O Bodo incomodou muito na temporada passada e retrasada, né? Nas competições da UEFA Eu já vim falando aqui que venceu inclusive a Roma, teve um jogo lá com a Roma que venceu por 6x1, certo? 6x1, então acredito que, pô, tem boas condições o Bodo de vencer essa partida Mas eu não vou me arriscar aqui num back Bodo por estar jogando fora de casa O mercado seguro, na minha opinião, que eu vi das duas equipes, dos jogos que estão fazendo principalmente o Bodo, né? Até aqui, na Liga da Conferência Europeia, é um over 1.5 FT Pô, hoje, na quarta-feira, o over 1.5 FT está 1.29 Eu tenho certeza que amanhã ele estará mais que 1.3, certo? Inclusive, quer ver, ó, pra ter uma noção O jogo do Start, que eu passei no Dior e no Gwyn de ontem Eu passei sempre, né, analiso um dia antes pra poder adiantar aqui pra vocês Só que na Sala Pro também coloquei aquele jogo lá do Start Só que eu coloquei no dia do jogo, ou seja, hoje, quarta-feira, pela manhã A odd do Start já estava 1.64 E eu passei no Dior e no Gwyn, no dia anterior, a 1.59 Ou seja, já deu uma valorizada Gwynzaço lá, 1x0 Start, seguro, tranquilo O Spartak trinava, ficou 1x1, bateu o over 1.5 No Dior e no Gwyn, quando eu passei aqui, estava 1.33 Na Sala Pro hoje, quando eu cadastrei, estava 1.4 Então vocês percebem que, geralmente, não é sempre, mas geralmente As odds que eu passar aqui pra vocês, nesse pré-live que a gente faz do Dior e no Gwyn Quando você for buscar no próximo dia, ela vai estar maior, certo? Então eu acredito que esse jogo do Bodo, ele vai estar acima de 1.3 E, pô, vejo muito valor, 1.5, 2 gols nessa partida Principalmente pelo Bodo, ok? Próximo jogo, Fenerbah contra o Twente E aí que tá Os três primeiros jogos, eu falei, é o mesmo mercado, tá recomendado Houve um e-mail aqui também, né? Pra quem foi esperto aí, já adivinhou, certo? Mas, eu acredito também em um possível back Fenerbah Contra o Twente não vai ser um jogo fácil Mas os jogos que o Fenerbah fez até aqui E o time do Fenerbah me passam essa confiança Isso tá aí a 1.6, a odd do Fenerbah, eu acredito que até o momento do jogo vai estar a 1.7 ou até mais Eu vejo valor, vejo valor, mas no pré-live é um jogo mais difícil Como é um mata-mata, é um jogo de UEFA, eles se enfrentaram em 2011, o último jogo deles E eu nem sei que competição é essa, deixa eu ver Torneio de Bruxelas Ficou 4x3 pro Twente em 2011 Faz mais de 10 anos Então eu não consigo levar em consideração isso, certo? Eu deixaria pro live esse possível back Fenerbah O Fenerbah começou jogando bem, começou mostrando que vai realmente pra cima Confirmando o favoritismo Aí você busca esse back Fenerbah, beleza? Pô, o Fenerbah venceu por 3x0 fora de casa o Maribor Tranquilo, tranquilo Venceu em casa 3x1 Contra o Zimbru, 4x0 fora, 5x0 em casa Claro que os jogos que fez até aqui, o Fenerbah foi tranquilo, né? Pode-se dizer que foi contra equipes fáceis E vai pegar um Twente que já tem um pouco mais de dificuldade Twente que ficou lá contra o Hamarbi em casa 1x0 Fora de casa, ficou no 1x0 derrota, né? Por 1x0, levou lá pros pênaltis e conseguiu a vitória Contra o Riga, 2x0 no jogo de ida 3x0 no jogo de volta Sinceramente, também teve jogos fáceis Mas não conseguiu um resultado tão bonito Digamos assim, quanto o Fenerbah Então eu vejo sim um time melhor O do Fenerbah Vai jogar em casa com o apoio da sua torcida Que é muito forte também E eu acredito que vai buscar essa vitória Mas eu vou aguardar o live pra confirmar Nesse pré-live, o que eu vou indicar pra vocês? Over o MFT Tranquilo, tá? Essa entrada é a tranquila do dia Podia botar aqui um 2,5? Podia, mas aí é mais arriscado Quero um dia mais tranquilo pra gente gabaritar Até porque já tem o risco do dia Que é o jogo do Blooming, ok? Over o MFT 1,22 Provavelmente você busca no mínimo 1,25 até amanhã Fechou? Dois gols na partida, tranquilo A gente viu que a média das equipes é muito boa pra isso Principalmente o do Fenerbah Próximo jogo Do Olympia contra o Carabag Carabag gosta muito pra gols O Olympia vai depender muito do jogo Nos jogos que fez até agora O Olympia meteu aí Aliás, perdeu, né? Na Champions ali Na qualificatória da Champions Aí perdeu pro Galatasaray Caiu aqui pra Liga Europa Mas em casa Perdeu por 3x0 do Galatasaray E fora Perdeu por 1x0 O Ludo Goratis aqui Ficou aí, né? Venceu o Ludo Goratis por 2x1 No jogo de volta E no jogo de ida ficou 1x1 Legal Dois gols, tranquilo Contra o Valmiera 2x1 Tanto o jogo de ida Quanto o jogo de volta Beleza O Carabag fez bons jogos Fez bons jogos Contra o Lincoln Venceu por 2x1 No jogo de ida Fora de casa E em casa 4x0 Legal Contra o Racol Pô, jogo difícil O Racol time chatinho Não conseguiu tanta vantagem Perdeu fora de casa Por 3x2 E em casa Ficou apenas no 1x1 Contra o Helsing Ficou aí no 2x1 em casa E 2x1 fora Então a gente percebe Que, pô É um bom time O Carabag, na minha opinião Claro que dependendo O adversário Vai acabar deixando a desejar Mas Na sua maioria Jogos pra gols Certo? Olímpia Na mesma pegada Até no seu próprio campeonato É um bom time E geralmente Jogos pra gols Inclusive Último jogo do campeonato nacional 4, aliás 5x4 Em cima do Aluminde, né? Pô Houve um e-mail Pra esse jogo, né? Cara Inclusive tá melhor Que a odd do Bodo E melhor que a odd do Fenerbah Certo? 1.37 Provavelmente No momento que você For buscar aí na quinta-feira Essa odd vai estar Acima de 1.4 Então eu vejo Muito valor Nesse 1.5 Quanto maior a odd Maior o risco Sim Dependendo muito A leitura Até a precificação do mercado Dependendo do jogo Pode mudar Às vezes eles colocam Uma odd mais baixa No Fenerbah E no Bodo Porque são dois times Muito pra over Na maioria dos seus jogos Independente do campeonato Já o Karabag O Karabag E Olimpia Por exemplo O Olimpia teve 1x0 Contra o Galatasaray O Karabag Teve bons jogos Mas São jogos mais pegados Não são jogos Que você tem um time superior Pra over Entende? Nesse caso Mesmo assim Eu vejo valor Vejo valor Nesse jogo aí Over 1.5 O MFT Dois gols Na partida Beleza? Blooming Pra finalizar Blooming Contra o Santa Cruz Aí é que tal Blooming Não é que Pô Eu acho muito arriscado Eu acho que é o risco do dia Por quê? Nós temos uma sequência Do Blooming Em casa Interessante Interessante Dez jogos Sete vitórias Um empate Duas derrotas E detalhe As duas derrotas Que a gente vê aqui Não foram no campeonato Foram na Sul-Americana Então no campeonato A gente continua Tendo uma excelente sequência Do Blooming em casa Já falei Bolívia e Peru Times jogando em casa São maravilhosos Esses mesmos times Jogando fora São outros times Tá? Então os times jogando em casa Me passam muita confiança Na Bolívia E no Peru Santa Cruz Fora de casa Sequência Meio aleatória Meio aleatória Alguns jogos aqui A gente vê bastante derrotas Pô Seis dos últimos dez Fora de casa É interessante Tem duas vitórias Dois empates Tranquilo Vou colocar risco do dia Porque eu achei estranho Essa odd aqui Pô Com essa sequência Essa odd de 1.6 Eu achei estranho Vou aqui então Que aí Vou aqui então De Beck Blooming A 1.59 Certo? No campeonato A gente pode ver aqui Um Santa Cruz Acima Aí é que tá Só que se a gente pegar aqui Jogos Do time da casa Blooming tem onze jogos Cinco vitórias Três empates Três derrotas Se você for pegar o Santa Cruz Fora de casa Tem onze Daí já cai lá pra baixo Onze jogos Duas vitórias Dois empates E sete derrotas Em onze jogos Fora de casa Tá? O que ajuda o Santa Cruz É a sua sequência em casa Que faz com que ele suba Lá no campeonato Beleza? Pô Histórico entre eles Na casa do Blooming É favorável A mais Ao Blooming Santa Cruz aí Tomou 5x1 do Blooming No último jogo Em casa Certo? Aliás Na casa do Blooming Então vou colocar o risco do dia Porque entre os quatro jogos Na minha opinião É o mais arriscado Até essa odd Me deixou um pouco Com o pé atrás Mas pô Se realmente confirmar O Blooming Tem muito valor Esse back aí Beleza? Recapitulando então O Cepsi contra o Bodo Over o MFT Dois gols na partida Fenerbah contra o Twente Over o MFT Dois gols na partida Olimpia contra o Carabag Também Over o MFT Dois gols na partida E para finalizar Blooming e Santa Cruz Back Blooming O risco do dia Beleza? Pessoal É isso Espero que tenham gostado Da nossa análise Que estejam lucrando Com o Diogo Nuguim Beleza? E não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se não for inscrito Lembrando Essa semana Nós só tivemos live Na terça-feira Estamos com algumas mudanças Preparando alguns conteúdos Beleza? Então pedimos A compreensão de vocês E nos vemos em live Na semana que vem novamente Mas o Diolho no Green Todos os dias aqui Sem falta Beleza? Tamo junto Deixe seu like E nos vemos amanhã Em mais um Diolho no Green Valeu! E nos vemos em breve Tchau!